Fala galera, como que vocês estão? Seja bem-vindos a mais um CapsulaCast. Hoje, se vocês repararem alguma coisa diferente aqui, é que o Guilherme não está com a gente, ele não pôde estar com a gente aí, mas a gente vai seguir aí nesse super episódio com um grande amigo meu, um cara que até hoje para mim tem sido uma referência aí no que ele tem feito e eu vou deixar ele que ele se apresente, não vou nem falar o nome dele aqui, mas que ele consiga se apresentar e a gente continua esse papo. Seja bem-vindo aí ao CapsulaCast. Legal, tudo bem pessoal? Meu nome é Diego Munhoz, sou da Caimum Movelaria, mas quero agradecer o Ítalo, o Guilherme, que nós vamos fingir que ele está aqui do lado. Vamos fingir que ele está aqui. Mas agradecer pela oportunidade, é bem bacana colocar esses fones, ficar aqui, a gente se sente até importante. Que show, vamos bater um papo legal aí. Digão, deixa eu entender, hoje você é presidente executivo da Caimum, né? Isso. E o que me gera mais dúvida hoje, o que faz um presidente executivo na Caimum? Se você conseguir me contar assim, até mesmo de rotina se você quiser, mas me gera um pouco de curiosidade, porque eu sei que a Caimum é uma empresa gigantesca e eu fico pensando, cara, quais são os desafios desse cara? Qual, o que ele pensa o dia inteiro, o que ele faz, como é a gestão de tudo isso? Legal. Ítalo, para mim, nós vamos falar um pouquinho sobre a Caimum, né? A Caimum completou 30 anos do ano passado, esse ano agora, em junho, faz 31. Que legal. A gente fez essa mudança, nós fizemos um processo de sucessão na empresa em 2019, oficialmente, e aí eu assumi essa função. Quando você pergunta, o que basicamente a gente faz? Eu acho que o que eu mais faço hoje são conversar com as pessoas. Olha, que legal. Então, a gente tem que realmente entender a cultura, né? Cada empresa tem a sua cultura e como impactar esse mindset na cabeça das pessoas, né? Então, quando eu falo conversar, é, de repente, colocar um ponto de vista, seja uma estratégia, os projetos que a companhia está naquele momento rodando, mas, ao mesmo tempo, entender também a visão individual, né? Eu brinco muito que a Caimum é um CNPJ, mas o que é a Caimum? É a somatória dos CPFs, né? Então, eu acho que o meu papel principal é fazer esse elo aí dos CPFs, né? Que a gente sabe que tem, no dia a dia, diversos desafios, mas, basicamente, é fazer isso. Olhar, então, para a estratégia da empresa e trazer os CPFs para dentro dessa estratégia, ajudando a, inclusive, modificar ela. Nós vamos falar um pouquinho, hoje as coisas estão muito velozes, o time hoje não é o mesmo que era de 20 anos atrás, então, eu brinco que isso acho que é a principal função minha hoje. Cara, que legal. Olhando para pontos que você comentou aqui, algo que me chamou a atenção, quando a gente prestou algum serviço para vocês ali, é sobre a cultura mesmo que a Caimum carrega, sabe? Quando eu cheguei lá, eu vi muito todos os colaboradores, todas as pessoas, todo mundo do time muito envolvido. Isso, para mim, cara, é uma coisa genuína que não é forçado, pelo menos não como eu vejo. É muito natural. Eu tenho amigos que trabalham lá e sei que isso é natural. E como que você consegue, então, ter essa cultura sempre explícita, sabe, no ambiente de trabalho? Existem medidas que vocês tomam dentro da Caimum? Existem programas, alguma coisa que vocês fazem lá dentro? É bem legal você perguntar isso, por quê? Claro que você tem um processo de governança, então, dependendo da empresa, você pode ter um processo mais evoluído ou mais amador, vamos chamar assim. Quando a gente fala de segmento moveleiro, no geral, é uma coisa mais amadora. Você tem a maior empresa do segmento moveleiro, eu brinco até com, eu vou falar com Caimum uma empresa exportadora, você sabe, a gente atua em vários países e, às vezes, eu vou conversar com alguém que é gigante num outro lugar e eu brinco assim, para pensar o seguinte, o moveleiro no Brasil, o maior fornecedor da cadeia moveleira é o menor negócio da controladora dele. Então, só para ter uma ideia de como a gente é pequeno, mesmo sendo grande, às vezes, aparentando ser grande, você acaba sendo pequeno. E aí eu acho que isso imputa no que você estava falando. Então, nível de governança, muitas vezes, a gente tem que, eu brinco que nós temos que tomar cuidado para não passar batom no porco. Então, até onde você tem que realmente imputar, olha, é bacana ter uma mesa legal, é bacana ter um escritório legal, mas e no dia a dia? O que isso, a mesa vai fazer o que a diferença? Mas, então, respondendo diretamente a minha perspectiva, que estou há 23 anos na empresa, eu acho que é porque já veio dos fundadores. Então, eu que estou 23 anos e tenho outras pessoas com 20, tem gente mais antiga que eu, quem tem 10, quem tem 5, eu acho que ele já entra. E eu falo assim, quem não se adapta, ele acaba saindo naturalmente, porque então você segue o fluxo ali, o rio vai sempre para o mar, então você segue o fluxo. Se você vê, você que está de fora, vê que tem essa cultura, porque imagina isso, é o nosso rio, então o pessoal vem, já se molda, faz sentido eu estar aqui? Faz? Não faz? E aí quem acaba fazendo sentido vai ficando e isso vai fortalecendo então essa sensação de pertencer. Que é um encontro de propósito ali mesmo, para uma mesma caminhada. Isso aí. Você comentou que fazem quantos anos? 20? Eu estou há 20, vou fazer 23 agora. Você faz 23 anos na Caimão? Na Caimão. Eu tive uma história legal que com 16 anos, o meu pai sempre foi muito ligado a entidades sociais, vamos chamar assim, clubes de serviço e tal, e eu tive a oportunidade de fazer o terceiro ano fora do Brasil, estudei no Canadá. Quando eu voltei, foi o intercâmbio do Rotary, então é um intercâmbio bem legal, você fica em casa de família e tal, você dá um podcast só disso. E quando eu voltei veio essa vontade de trabalhar na empresa até para pagar essa conta, fiquei lá de boa, um ano. E aí eu falo que eu fui agraciado, por quê? Porque eu peguei a Caimão num estágio e acompanhei nesses 23 anos a evolução. Então eu tive a oportunidade de viver durante o tempo as mudanças. Eu falo que hoje o que está impactando a juventude, principalmente a galera que não sabe o que é bug do milênio, que nasceu agora os mais novos, como as coisas parecem que são tudo muito rápido, a gente às vezes tem uma ansiedade que transcede o tempo de espera normal. Então assim, não tem como fazer um filho com menos de nove meses, por exemplo. E eu acho que então eu tive muita sorte, por quê? Porque daí eu vivi a construção do segundo barracão, vivi a compra de uma máquina, vivi. Primeira vez nós carregamos uma carreta, eu lembro que nós gastamos um rodo de filme para tirar foto. Então você vai. Quem chega agora, às vezes, já vê um projeto pronto e tem ansiedade, mas não entende o caminho. Então eu falo assim, que realmente os fundadores, o meu pai e o Roberto, a Caimão, até pessoal, é a junção de dois sobrenomes, Caetano e Munhoz. Então eles não são parentes, mas acabam virando, vamos dizer, parente de... De sangue mesmo. É, pelo tempo. E os dois sempre se deram muito bem e acho que trouxeram então, desde a fundação, eles tinham um desejo, eles trabalhavam em uma empresa, os dois, vendiam tratores e implementos agrícolas e essa empresa não estava muito bem porque teve uma sucessão mal conduzida. Basicamente foi isso. E eles tinham o desejo de ter um salário para bancar as famílias. Então assim, eu acho que desde o propósito inicial deles, e aí de lá para cá a gente cresceu com a graça de Deus, com todo o apoio dos colaboradores, clientes, fornecedores, enfim. Mas esse propósito ficou, né? Então acho que é por isso que quando você entra lá, eu brinco isso. Quando eu vou contratar alguém e falo, gente, você vai ver que o nosso sentimento é leve aqui, né? Porque a gente não fala o que não é. A gente quer que você vive o que você realmente acha que faz sentido, né? É. A gente... Eu lembro da primeira participação que a gente teve com vocês na produção de material. Eu lembro do final que me chamou a atenção mesmo, assim. Pela maneira que você conversou com a gente no final e agradeceu por a gente estar ali, sabe? Não é uma obrigação sua, somos prestadores de serviço ali, mas esses detalhes acabam que fazem a gente lembrar de como as pessoas elas realmente são. Porque tinha, sei lá, milhares de pessoas naquele lugar, tinha centenas de pessoas naquele lugar e mesmo assim você gastou o seu tempo ali, naquele momento ali e veio. falar com a gente, então essas coisas marcam muito para a gente. Falar, caraca! Aí depois a gente começa a falar, nossa, que legal, que diferente e tudo. E por isso que a cultura realmente ela mexe um pouco comigo, assim, pelo que eu vejo. Cara, que legal! Não sabia dessa parte sua, de tanto tempo de empresa, né? Porque todo mundo acha que chegar lá é muito tranquilo e principalmente numa empresa que é mais familiar, né? Mas esses sonhos dentro do que você vive de gastar um rolo de máquina fotográfica para você registrar uma conquista ali, cara, isso é muito legal. Deixa eu perguntar já, então. Vamos sair um pouco da Caimun e vamos entrar um pouco em outras empresas que vocês têm ali. E daí você vai conseguir me informar melhor como que isso é? Mas elas fazem parte da Caimun ou existe um grupo? Existe alguma coisa que rege isso? O Ítalo, eu acho que está muito em voga ainda, né? Mas estava mais nos últimos anos. É essa questão da inovação, né? A gente só fala de tecnologia e tal. E eu até vou fazer um parênteses para chegar na resposta que você me perguntou. Mas eu costumo dizer, até com os meus clientes, né? Primeiro, pessoal, o Ítalo falou uma palavra, sonhar, né? Eu falo assim, que sonhar grande ou sonhar pequeno é o mesmo custo. Você vai sonhar. Fechar o olho ali, você vai sonhar. E para você realizar, você tem que sonhar. Você tem que saber onde você quer. Ah, eu vou subir aquela escada. Então, meu, mentaliza que você vai subir degrau por degrau, você vai subir. Vai dar certo, né? É a gente que tem que tirar os obstáculos do caminho e ter disciplina e o foco para isso. Então, eu acho que isso sempre foi um drive nosso. E aí, quando a gente olhava, eu falo para os clientes menores, eu falo assim, gente, a questão não é vender no e-commerce, a questão não é até tecnologia. A questão é você estar digitalizado. Hoje, cada vez mais as coisas são fluídas. Então, nós temos na palma da mão informação do mundo todo, a gente consegue falar com qualquer pessoa, enfim. Então, isso tem que ser utilizado. E aí, nesse mindset, quando você pergunta das novas empresas, a Caimun sempre foi inovadora. Seja nesse mindset assim, vamos fazer um produto diferente, vamos ser disruptivo no mercado, vamos olhar o que o mercado está fazendo. Então, eu tive uma sorte, como eu te falei, 23 anos, de 2005 a 2009, mais ou menos, 2010 eu casei. Aí deu uma aliviada um pouco, mas eu viajava, Ítalo, três semanas no mês. Então, eu conheci praticamente quase todos os estados, não tinha nessa época conhecido o Acre, Rondônia ainda no Brasil, através da Caimun. Viajei para alguns países. Então, quando você vai conhecer novos lugares, novas pessoas e aí, consequentemente, empresas e culturas, e consegue trazer isso, que eu acho que essa é a grande oportunidade de quem está na estrada, é você levar a mensagem, porque a gente levava móvel, levava propósito de preço, levava a cultura da Caimun, mas eu, quando voltava, trazia isso também. E esse mindset do Irineu e do Roberto, por terem trabalhado em empresas multinacionais antes de fundar a Caimun, aquela coisa toda, sempre foi levado muito a sério. Então, isso foi criando um mindset da gente olhar e falar, nossa, você falou que legal, a gente conversou com a Capes, olha, agora, além de agência e tal, eles também estão fazendo um programa de podcast e tal. E a gente tentava trazer isso para dentro do nosso negócio. Então, não foi nada, tipo assim, um estralar de dedo do dia para a noite. Foi uma coisa que foi acontecendo. A gente tentou aqui em um período, nós tivemos em 2004, 2005, a gente montou uma loja de tinta, porque é um fornecedor nosso, da indústria imobiliária, tinha comprado a marca Renner, eu lembro, a Serlac, um bom fornecedor nosso, uma empresa muito grande. E aí ele falou, pô, porque vocês não colocam uma loja aí para vender tinta imobiliária, né? Pô, então assim, o Irineu e o Roberto, ah, vamos tentar. Em algum momento eles montaram uma loja, onde foi o Detran aqui na esquina da Vinda do Arapongas durante muito tempo, montaram uma loja que chamava OptiMóveis, era uma loja de um móvel melhor, com decoração e tal. Então, na trajetória dos trinta e poucos anos, agora trinta e um anos, eles sempre foram empreendedores, né? E a gente, a segunda geração, os filhos, acabou vendo isso, né? Como eu te falei, durante o tempo, né? Eles não chegaram e falaram, ó, faz assim. Eles foram mostrando. E nesse período, coisas que deu certo lá, é uma coisa que a gente sempre tem também. O que dá certo, você mantém. O que não dá, refaz, cara. Então, a gente acabou vendendo as lojas de tinta, a loja de imóveis nós fechamos. Num momento não estava sendo dado foco, talvez, eu vejo dessa forma, que necessitava, porque a Caimundo estava indo muito bem, então deu o foco lá. Mas então, poxa, não está dando certo, fecha. Não tem que ter vergonha se a gente errar e refazer. Eu acho que nós temos que acertar mais do que errar. E aí, nessa pegada, então, naturalmente foi acontecendo. A gente criou um site em 2009, 2010, para entender essa questão de jornada de consumidor, já se falava muito disso, né? Legal, cara. E a gente vendia produto para cutelaria, então eu vendia a marca Tramontina, Brinox, eu comprava e revendi. E foi alguns anos até a gente criar a coragem de vender os nossos próprios móveis, porque eu tinha que mostrar para os meus clientes que eu não ia ser um concorrente deles. E isso foi acontecendo. Em 2013, eu lembro, já no processo de governança, a gente montou uma transportadora, então fazia sentido, tributariamente falando, ter uma empresa que fizesse serviço para a própria Caimundo. E aí os negócios foram acontecendo. O Irineu e o Roberto sempre tiveram essa veia empreendedora, e as oportunidades passavam e eles entendiam se fazia sentido ou não. Então a gente entrou, por exemplo, no segmento de plantio de pinos e eucalipto, que é floresta, né? Isso tem uma vibe também com o nosso negócio. Por mais que a gente não usa lá a floresta para o nosso negócio, mas é a matéria-prima que vem, né? Primária, então tem esse apelo também social, ecossustentável, né? Que tanto se fala de SG, enfim. E aí foi indo. Então, assim, em 2018, 2019, a gente teve daí um processo, e isso tudo com empresas que nos apoiaram e tal. Em 2015, 2016, nós contratamos uma empresa para ajudar a gente a entender o que era processo de sucessão. E a gente fez um curso na família, então todos, a família Munhoz e a família Caetano, fizeram acho que cinco ou seis meses de curso, tudo que você imaginar, direito da família, um monte de coisa, para entender o que é o processo de sucessão. E eu lembro de uma máxima que eles falavam o seguinte, que o dono do avião não tem que ser o piloto, porque os riscos são diferentes. Quem está pilotando tem que ter a técnica de pilotar, e o dono do avião está preocupado por reservar o patrimônio e tal. Então, a gente até tem aquele caso triste, né, do Chapecoense, por exemplo, que o dono era o piloto, e às vezes ele se arriscou que se fossem papéis distintos, o piloto provavelmente vai falar, não, eu não vou voar nessa situação, entendeu? Então, essa brincadeira, essa analogia, o Roberto e o Lineu trouxeram para dentro da segunda geração, né? Hoje eu, o Rodrigo, a Rafa e a Roberta. E aí, com isso, a gente pensou o seguinte, poxa, se a Caimundo deu certo, por que a gente não pode plantar novas sementes e daqui 20, 30 anos também colher frutos disso? E aí a gente começou um pouco mais rápido, cada um partir para uma frente de negócio, sempre entendendo que a gente tinha uma parte, então, talvez a gestão, talvez esse mindset, essa cultura que você tanto já colocou, mas que a gente precisaria trazer alguém que entendesse o know-how. Então, em outras palavras, imagina assim, vamos montar uma agência. Nós não sabemos nada de agência, né? Mas, pô, vamos de repente convidar, então, alguém que entende e tentar fazer isso junto. E os negócios caminharam dessa forma. Então, a gente tem hoje sócios que participam dessas novas frentes de negócio. Vocês procuram muito pessoas que são referenciais nessas áreas, né? Para abrir o negócio. Porque não é simplesmente, ah, conheço o Ítalo lá e o Ítalo é meu amigo e vamos abrir empresa, né? Não seja mais que seja isso. Cara, eu vejo muito o que vocês fazem é de se permitir conhecer a inovação, sabe? Existem muitas empresas ou pessoas que elas são um pouco fechadas para isso. E se você olhar um pouco da história de vocês, vocês sempre se permitiram, né? Vocês falam, ah, cara, vamos ver se a gente consegue fazer essa empresa de tintas aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer... Pegar um cafezinho aqui. A gente tem uma... Vou te interromper, desculpa. Mas a gente tem um negócio, eu gosto muito de usar essa sigla pessoal que a gente chama de risco calculado. Então, quando você quer empreender, né? Eu demorei um pouco para aprender isso, estou aprendendo ainda, acho que a gente não está pronto, mas a gente tem essa termologia. Então, é risco calculado. Então, pô, se eu vou fazer tal coisa, ah, sei lá, eu não vou renovar o seguro do meu carro, está difícil e tal. Qual que é o risco calculado? Poxa, quando se é um acidente, eu perdi o valor do carro. Eu vou fazer só com o terceiro, porque daí é um valor que eu, pelo menos ali, estou garantido. Então, todos os novos negócios, a inovação sempre vieram com isso. Poxa, quanto que a gente pode despender de energia? Não é só dinheiro, né? É energia, é tempo, é envolver as pessoas. Qual que é o risco calculado disso? Porque daí você tem como dar certo e como não dá. O que eu acho bonito também, é muito até glamouroso, né, Itulo? A gente vê, a gente só escuta falar das coisas boas, né? Tudo, vamos chamar aqui de instagramável. É, pode ser. Só que é coisa boa, né? Você não vê quantos fracassos ou quantas coisas aconteceram. Então, é por isso que eu brinco. Eu acho que a gente sempre foi meio inovador, porque a gente tinha essa questão do risco calculado. E teve coisas que não deu certo, teve coisas que deu. Então, é aí que vai a vida, né? E de não ter o apego dessas questões, né? Porque assim, ah, não deu certo a empresa, é uma vergonha em fechar? Não, não está rolando. E, às vezes, é melhor eu gastar energia com outro projeto que está funcionando, do que simplesmente eu ficar empurrando isso aqui com a barriga. Simplesmente porque eu tenho alguma vergonha, alguma coisa. Mas, cara, isso é muito, muito, muito legal. Falando nas empresas, você consegue citar algumas empresas de cabeça, sim? Porque imagino que são várias. Não, não. Não é tanto assim, não. É claro que dá para citar. Então, assim, a gente tem a mais recente agora, eu estava comentando antes da gente abrir o pod aqui, né? Nós montamos uma imobiliária, chama Líder Casa Imóveis, até vou fazer um jabá aqui, o pessoal depois entra no site. A gente já vai fechar um pacote com a cápsula aqui. Aí, ó. A gente tem dentro desse negócio de imóveis, então é locação, venda, e até a parte de loteamentos fugiu agora, mas é como você acaba fazendo empreita para o loteamento. Legal. E uma das coisas que a gente usa muito é a própria mídia digital para aquele consumidor que não conhece o negócio ele ser impactado já positivamente. Então, tem reviews, a gente tem usado muito isso. Esse negócio surgiu, mais ou menos assim, foi, poxa, a gente tinha alguns empreendimentos que demandavam energia, tem que trocar, fazer uma manutenção, prediar alguma coisa, tinha que pegar alguém do time da Caimun, muitas vezes, para fazer aquele serviço. E uma das coisas que a gente sempre fez, Ítalo, foi separar a caixa. Isso é bem legal, pessoal, para todo mundo que está empreendendo, ou você que é colaborador, enfim. Se você tem um projeto, separa o teu caixa, até na parte pessoal. Então, você tem um, poxa, eu tenho o meu caixa pessoal para mim me sobreviver no mês, de substância mesmo. E você tem um caixa daquele projeto, você sabe se você pode dar sequência ou não, vai acelerar num momento, vai segurar no outro. Então, a gente sempre separou os caixas. E o imóvel, ele fazia muito sentido isso. Poxa, eu não podia pegar um mecânico da Caimun para consertar lá, eu tinha que contratar um terceiro, porque a gente sempre foi meritocrático e separando o caixa. E aí, quando você montou, apareceu uma pessoa que é sócio da gente, o Rogério, gente boa demais, tinha uma experiência já muito grande no segmento. Pô, Rogério, então vamos fazer isso, vamos montar um novo negócio, a gente vai te ajudar aqui, você ajuda a gente aqui. E foi uma troca, então funcionou bem. A gente montou dessa história da tecnologia, do e-commerce, em 2021, nós compramos uma empresa, primeira vez que a gente comprou uma empresa, a gente comprou 100% do capital dela. Que legal, cara. Que chama Profissional Beleza. Ah, Profissional Beleza, conheço, eu só me lembro. Eu não sou o maior cliente, porque esses meus cabelos aqui quase já não existem, mas é uma empresa que vende muito produto para cabelo, então é Hair, o negócio dela. E é um grande, eu diria que é um grande mercado, quando a gente fala de beauty no Brasil, saúde, bem-estar. E a gente compra essa empresa principalmente para entender o que era a venda de recorrência e frequência. Porque a Caimun, quando você vende um móvel, aquele consumidor final, ele vai demorar para trocar o móvel. A gente faz coisa boa lá, viu gente? Fica às vezes 10, 15 anos com o produto. E quando você vai por um produto de bem não durável, que é o caso da beleza do shampoo, então você consegue trabalhar ferramentas diferentes que a gente queria entender, até para incorporar no nosso negócio como um todo. Então, como que é fazer CRM, cuidar do cliente, enfim. E esse negócio veio, é um negócio muito legal, ele tem um potencial muito grande. então a gente tem aos poucos, ano a ano, desenhado o planejamento estratégico dele e ele está em um crescimento interessante. Aí eu tenho o sócio também, o Rony Bertolazzi, nosso sócio nesse negócio, e ele daí trouxe a expertise dele e está tocando o projeto de internet nosso. Então a Caimun tem um projeto de venda ao consumidor final, com curadoria de produto, para não concorrer com os nossos varejos tradicionais. E aí disso, Ítalo, a gente acabou, por isso que eu falo, que eu brinco muito nessa questão do rio vai para o mar. A Caimun sempre foi exportadora, pessoal, desde 2004 a gente exporta. O Irineu, o Roberto, eles participaram, criaram o primeiro consórcio exportador aqui na Ponte. Quantos países eles exportam hoje? O 2021, 62, e o ano passado, 53. Então o ano passado a gente teve um problema com logística, custo de frete e tal, mas é bem legal. A ONU fala 198 países. Pelo amor de Deus. Mas enfim, e aí o mercado maior do mundo é o mercado americano. Então a gente vendia já para os Estados Unidos, a gente vem em um projeto já de uns 7, 8 anos. E quando a gente comprou o São Beleza, daí passou um ano, a gente já tinha a Lider Casa, nós temos um site que se chama lidercasa.com.br que é para a venda dos nossos produtos exclusivos. E a gente daí criou um site nos Estados Unidos. Então criamos uma empresa nos Estados Unidos, uma LLC, que seria quase com o CNPJ do Brasil. E lá a gente faz então marketplace americano, para os sellers americanos. Então a gente vende para um cara chamado Wayfair, vende para a Amazon, vende para o Walmart. Esses são os principais negócios. Então a gente tem alguma coisinha na parte do agro. Que legal, cara. E a Rafa, vou esquecer, senão ela vai brigar comigo. A gente tem então um outro negócio que se chama Overseas. Quem quiser, depois segue aí, é bem legal. Overseas.ind, se eu não me engano, no Instagram. Coloca o arroba Overseas, vai dar. Que daí a gente trouxe uma pessoa que é sócio, o Rakim Razin, ele é um designer bem conhecido, ele trabalhou 22 anos na Tokstok. E aí aquela história, o momento da Tokstok com a venda para o Carlyle, que é um grupo americano, ele já não estava mais, vamos dizer, tão contente. E a gente se conhecia de mercado. E nós criamos um projeto, daí isso começou em 2019, antes da pandemia, de fazer importação de produtos para o Brasil, que eu, por exemplo, não fabrico na Kaimun, para usar o mesmo canal de vendas, usar a distribuição, enfim. E esse negócio veio a pandemia, começou com importação, o dólar estourou, vocês vão lembrar, 2020 foi trágico, ali a questão do transporte internacional. E eles viraram, fizeram, sabe, um spin-up assim no projeto e hoje eles desenvolvem produtos para o mercado brasileiro. Tem alguma coisa importada? Tem, mas 90% é produto brasileiro. E pegam pequenos clusters produtores, então pequenas fábricas, que tem às vezes 10 funcionários, 5 funcionários, e levam um projeto pronto para ele fabricar já com a garantia da venda. E aí saem vendendo para os grandes players no Brasil. E é um produto quase que assinado, então a gente deu um passo a mais na característica do tipo de produto. E aí, poxa, é legal, porque quem conhece a Caim Mulao Showroom, a Overseas, além de decorar, de trazer um charme para o showroom, traz uma sinergia. Então ontem mesmo eu atendi um cliente, já no final do dia, ele falou, mas essas poltronas, e essas cadeias? Eu expliquei o projeto, ele falou, tem interesse, porque eu tenho uma loja, que eu atendo um público que é mais nessa pegada do design, então funciona também. Cara, que incrível, muito legal. Dentro de tudo isso, o que mais vem na minha cabeça é como se manter focado ao meio de tanta empresa, você gerencia isso como, existe um time, vocês têm conversas semanais, mensais, como que é a gestão disso? Porque são diversas empresas, empresas grandes, que têm crescido, exportar para mais de 50 países agora, mas já chegou a mais de 60, então eu fico tentando entender como que isso funciona. Mas é aquela história que a gente falou aqui já, são os CPFs, então o alinhamento desses CPFs, nós temos um time muito legal, eu vim com a camisa da empresa, essa aqui é uma camisa que a gente fez recente agora, e a gente veste a camisa mesmo, então eu sempre, lá no passado, quando eu comecei ainda muito mais jovem, não que eu sou tão velho agora, mas eu pensava assim, poxa, como é que a gente vai fazer para o pessoal ter o sangue da Caimun? E aí eu acho que volta na conversa que a gente já falou, essa questão de ter o propósito, se entender, fazer sentido na vida daquela pessoa, daquele indivíduo, e aí ela contribui, então a gente é uma soma de pessoas, cada uma focada realmente, nós temos um planejamento estratégico que existe desde 2007, então a gente contratou na época, foi um dinheiro alto, trouxemos a Fundação Getúlio Vargas para nos ajudar, que era um instituto renomado, entender o que era para fazer planejamento estratégico, uma coisa que hoje pode ser comum, mas naquela época não era. E aí a gente faz então um planejamento estratégico com base, tem uma metodologia para isso, basicamente, gente, é olhar lá ameaças, fraquezas, oportunidades e pontos fortes que você já tem, então melhorias ali e tal. Se você faz essa análise SWOT, você já tem uma base para o seu planejamento, então, poxa, o que eu quero fazer, onde eu quero chegar? E a gente daí faz isso e distribui dentro do fluxo do organograma, então, para cada área tem os seus projetos, nós temos projetos que a gente chama estruturantes ou projetos estratégicos, daí envolve a empresa inteira, então todas as áreas contribuem e nós temos projetos de melhoria ou projetos de área que cada área toca, ele abre e fecha o desempenho na hora que ele quer. Então, basicamente é isso, você tem um planejamento estratégico, aquela história de sonhar, a gente vai sonhar em fazer isso e aí depois nós vamos como fazer, então vamos desenhar um plano de ação, poxa, para montar um podcast, nós vamos ter que comprar microfone, nós vamos ter que ter uma sala, a gente vai ter que ter pessoas com tempo, para dedicar, e você vai desenhando um plano de ação, sempre tem que ter uma métrica, pessoal, então tem que ter data e tem que ter o que eu quero, eu quero fazer uma quantidade de podcasts no ano, então você vai medindo aquilo, eu gosto de ter uma frequência no mínimo mensal, mas a gente faz hoje lá na Caimun, falando da Caimun, que é o meu dia a dia, a gente tem uma reunião toda segunda-feira, das 8h30, geralmente 9h30, eu brinco que reunião é legal, mas não pode ser muito extensa, senão você acaba perdendo a efetividade, mas essa reunião, então os líderes, eles estão presentes, e é uma reunião de alinhamento, então a gente começa a semana olhando os números que aconteceram na semana anterior, olhando, cada um traz o que quer naquele momento, então a gente tem uma pauta de coisas que a gente vai olhar sempre, então vamos olhar sempre se é faturamento, se é a venda, se é a produção, e além disso, o que aquela semana fez sentido olhar, então tivemos um problema com o embarque, ou aconteceu alguma coisa, o dólar subiu demais, então o câmbio vai querer falar sobre aquilo, enfim, e a gente daí tem o desdobramento, então tá bom, aconteceu semana passada, e essa semana nós vamos fazer isso, e aí na segunda-feira de novo a gente olha, segunda-feira de novo a gente olha, que é o tal do PDCA, você refazer, a gente tem a cada três meses, é um encontro de líderes mesmo, então ali são as lideranças, que eu tenho, eu brinco que nós temos três lideranças, a tática, a executiva, que são os gerentes executivos, a tática e o time operacional como um todo, e aí a cada três meses a gente traz coordenadores, traz para envolver eles e engajar, fala daí, olha, três meses a gente fez isso e agora nos próximos três a gente quer fazer aquilo, então a gente comunica bastante, viu Ita? Muito legal, muito legal, muito do que você fala hoje eu fico feliz e o Gui também ficaria muito feliz, porque são coisas que a gente já aplica aqui dentro da agência, nessas reuniões, de toda segunda-feira, de elemento de time, talvez não com tanta essa intensidade que vocês têm aí, mas sobre análise suave, também a gente traz isso para o podcast, foi uma das questões que a gente analisou muito se compensaria a gente fazer, sabe, porque o investimento para ter essa estrutura é um investimento alto, e analisando, montamos a temporada, montamos, colocamos a lista dos convidados, então desde aquela época o seu nome já estava lá e a gente está seguindo isso, bem fiel mesmo, você tem as métricas, você colocou lá e foi... É cumprir com o que você se compromete, sabe? Até precisa saber se você está legal ou não, exatamente, porque o Lucas, o primeiro ou segundo convidado que a gente teve aqui, ele comentou muito disso, que as empresas têm iniciativas, mas elas não têm acabativas, alguma coisa assim. Todo mundo começa um projeto, mas não tem essa conversa, não tem esse elemento, não tem essas métricas e o projeto vai morrendo, que é exatamente o que falta, é de conversar mesmo, de falar de olho no olho, e falar, irmão, e aí, como a gente vai resolver esse problema? O que é o que você faz nas reuniões? Uma dúvida que eu tenho aqui, se você quiser abrir também, mas essas pautas das reuniões, é você quem dirige isso ou simplesmente os líderes ali, as pessoas envolvidas, elas levantam isso? Então, assim, a gente precisa se atentar para isso aqui, como que funciona? Ô, Ítalo, eu tento evitar ser o protagonista, vamos chamar assim, da maioria das iniciativas. Por quê? Porque se eu tenho uma equipe, por exemplo, ou aquela pessoa que ela está entendendo que faz sentido aquele problema que está sendo discutido ou executar aquele planejamento, aquela meta, enfim, o engajamento dela vai ser muito maior. Então, até eu brinco assim, a gente acaba participando da maioria das coisas para tentar entender e ajudar, mas não, eu não sou eu que faço a pauta, não. A gente, lá no planejamento estratégico, definiu que uma das coisas seria um plano de ação para ter uma comunicação melhor, para ter desempenhos medidos e os resultados consequentemente melhores, seria ter, então, uma reunião de alinhamento. E aí tem quem toca. Hoje eu tenho um executivo que é o Ivan, ele é um executivo de planejamento. Então, o que é a responsabilidade dele na empresa hoje? Ele faz toda a parte de forecast, de produção. Então, lá na Caimun, pessoal, a gente faz o quê? Toda segunda-feira é soltado o MRP. O MRP, ele olha os pedidos que chegaram na semana, olha o estoque da empresa, daqueles itens que a gente vende e aí ele solta uma ordem para a produção. E a gente solta essa ordem para a terceira semana subsequente. Então, o Ivan já é o planejamento, ele cuida de dinheiro de produto, dinheiro de processo, a parte de PCP e toda a parte de suprimentos, compras. Então, ele acaba tocando essa reunião porque é uma reunião realmente mais voltada ao planejamento. Só que daí, na pauta do dia-a-dia vão aparecendo, os líderes vão trazendo, a gente tem um ambiente muito amigável para trazer as coisas. E eu quero até fazer um ponto aqui, achei bem legal esse negócio da iniciativa e acabativa e vou fazer uma analogia. Nós brasileiros, Italus, a gente não é de conflito. O brasileiro, nós não temos tsunami, não temos terremoto, a gente não tem, não tivemos guerra, enfim, pelo menos recente. Então, nós somos um povo muito amigável, a gente é migratório, vem do mundo inteiro morar aqui, a gente se mistura. O brasileiro é maravilhoso, eu amo o Brasil. E até brinco o seguinte, a capoeira é a nossa arte marcial, que não tem contato. que não tem contato. É oficial. Tem o jiu-jitsu, mas ele veio do Japão, daí virou jiu-jitsu brasileiro, enfim. E por que eu estou falando isso? Porque então nós, também culturalmente, não sabemos fazer gestão de conflito. Eu acho legal que, e isso eu levo para Caimão, eu falo, gente, uma coisa é eu e o Ítalo aqui agora discordar de um ponto. A gente pode falar que ele acha que essa água é gostosa, eu acho que não é. Discordamos desse ponto, nós vamos sair daqui e vamos tomar cerveja, entendeu? E às vezes o brasileiro não, às vezes eu vejo até dentro de casa, marido e mulher, discute que o negócio embirra e aí já todos os outros negócios subsequentes vai querer sabotar porque embirrou daquele negócio. Então na empresa a gente faz muito isso, eu falo assim, na reunião de planejamento tem que ser livre, as pessoas sempre vão ter respeito, isso é uma conduta ética, moral, então receita. Mas olha, eu coloquei, você está me lascando, cara, um exemplo, eu fiz isso aqui, mas o plano de ação agora tinha que ter uma ação sua, você não está fazendo, e eu não vou entregar o resultado. E aí você vai colocar se o porquê disso, o porquê daquilo, acabou a reunião, vida que segue, vamos, tudo normal, entendeu? Não fica, puxa, semana que vem eu vou devolver o troco para ele. Então eu acho que as nossas reuniões acabaram ficando mais leves quando a gente trouxe também esse tema, falou assim, gente, tem que ter divergência, a convergência é burra, se todo mundo pensar igual eu, nós vamos para um lugar só, se eu estiver indo para um lugar errado, nós vamos errar. Agora, para ter divergência, nós temos que ter bons argumentos, nós temos que ter bons fatos, então aí que a gente começa a evoluir o time como um todo, entendeu? Então, poxa, nós temos ali alguns embates que são muito legais. Vem o argumento, puxa, daqui, dali, você fala, e agora? Eu acho que eu já não quero mais fazer aquilo, entendeu? Porque o cara foi muito persuasivo, então acho que esse é um, a gente é muito transparente e tem esse mindset. Cara, hoje aqui na Cápsula eu guia muito disso, assim, a gente é parecido em algumas coisas, mas a gente tem muito conflito relacionado no sentido, justamente disso, eu acho que é melhor a gente fazer isso, aí ele fala, mas eu acho que é melhor isso. O que a gente faz? O que é melhor para a Cápsula? Legal. Porque às vezes... Mas teve reflexão, né? Teve reflexão, mas tem reflexão o tempo todo das duas partes. E sempre quando existe um problema, ou quando tem um elefante na sala que a gente fala, a gente resolve. Então, assim, se eu precisar chegar no Gui e falar, Gui, cara, está demorando para me entregar isso aqui, está prejudicando o time, está prejudicando isso aqui, eu entendo que o Guilherme tem maturidade para entender que não é o Ítalo cobrando ele, é a Cápsula que está cobrando por entregar algo para o meu cliente, sabe? Eu preciso entregar algo para o meu cliente e a sua ação nesse momento não está sendo coerente com isso. Ah, mas não está dando tempo, então se não está dando tempo para poder fazer isso, como que a gente pode solucionar para você ter mais tempo? O que está te tomando tempo? Precisa de uma pessoa do lado? Precisa de alguém para poder te ajudar? Isso aí, vamos ficar caminhos. E com o time mesmo a gente tenta passar um pouco dessa cultura, sabe? Aqui na Cápsula a gente tem pessoas mais novas ali, tem a faixa de 20 a 30 anos no máximo e a gente não sabe muito às vezes como reagir a isso. Por quê? A gente tem que ter um zelo muito grande em falar com o time e não passar a ideia que a gente está sendo arrogante ou de ofender. Porque eu, Gui, nós viemos de outra linha. Nós viemos de uma linha tipo assim, quando a pessoa fala algo para a gente, eu sei que ela não está me ofendendo. Na maioria das vezes, a gente reflete e retém o que é bom. Cara, isso aqui pode ter me ferido, mas dentro dessa, do que ele me falou, o que faz sentido? Sabe? Então a gente já tem isso. E às vezes a gente com o time justamente nessa intenção de, cara, vamos falar isso aqui. Como que a pessoa vai se sentir? Depois a gente conversa, tem um alinhamento. Acho que tem o jeito, né? Tem o jeito, exatamente. Então é... E é de entender também que as pessoas são diferentes da gente. Cada um tem um sapato, né? Cada um tem um sapato. Exatamente. E, cara, isso é muito legal porque para mim, hoje olhando, lógico, a empresa de vocês e por todas as iniciativas que vocês têm, a gente ter aplicado isso hoje dentro aqui faz muito sentido. Eu mesmo já tive diversos insights aqui que eu já vou começar a colocar em prática dentro da agência, que acredito que vai potencializar os nossos resultados aqui como time interno, como para fora também. Mas fugindo um pouco de negócios, eu queria saber um pouco da sua vida pessoal, cara. Você é casado? Você tem filho? Você tem filha? Como que é? Sou casado com a dona Andressa. Olha aí. Inclusive, eu estava pensando hoje cedo, eu achei que você ia fazer alguma pergunta do caráter pessoal mesmo. Mas você vê, eu estou há 22 anos com a Andressa. 22 anos? 12 de casado e 10 de namoro. Cara, isso... A gente não é comum, né? Não, não. Eu queria falar agora, desculpa até te interromper, mas isso fortifica muito sobre o que eu acredito, sabe? Nós somos cristãos e tal. E eu vejo que a minha geração ainda não tem tanta importância para o casamento ou para ter esse tempo com uma pessoa e olhar isso de 22 anos e eu falo, meu irmão do céu, que legal. Então, assim, e até às vezes agora ela brinca, né? Porque ela falava assim, poxa, eu já tenho mais tempo com você do que eu tinha com os meus pais, porque isso acontece, né, pessoal? E aí, falando um pouco de filhos, eu tenho duas meninas, a Isabela de 9 anos e a Helena de 5 anos, né? Nossa! São as minhas paixões. Cara, eu sou um cara muito simples, assim, é duro a gente falar dessa forma porque, de novo, às vezes quem está recebendo, né? Às vezes quem está me vendo vai falar, pô, não, não é. Mas a gente, eu me considero uma pessoa simples, gosto muito do que eu faço. Então, o meu trabalho, ele acaba sendo um lazer às vezes, né? A gente tem a oportunidade de conhecer pessoas, conhecer lugares, esses desafios, eu entendo que eles são para nos fazer evoluir, então, eu também levo para esse lado, então, eu sou uma pessoa que é apaixonada pelo trabalho. E aí, o que é a minha válvula de escape, assim? O que é o meu porto seguro? É a minha família mesmo, né? Hoje, acaba ficando um pouco mais na questão esposa e filhas, né? Porque é o que você convive ali diariamente e intensamente. As meninas, eu posso estar com o problema que for, Ítalo. Se eu chegar em casa, escutou o portão da garagem abrindo, uma das duas já vem correndo. Então, assim, você esquece tudo, né? Eu aprendi a me desligar, então, eu tento, principalmente no final de semana, deixar de lado. Hoje, eu tive um reunião às nove com o time de vendas, por um acaso. Olha! Mas é por calmo, mas, assim, não é comum. Eu, no final de semana, tento, por quê? Porque dia de semana, daí o Diego é focado naquilo. Tive que jantar com o cliente, fazer e tal. E final de semana é onde a gente consegue aliviar e restartar o corpo, a mente, para começar de novo a outra semana, né? Então, assim, eu sou... Essa é a minha pegada, né? Eu vejo o Ítalo com crossfit, outras coisas. Sempre fui muito relaxado com essa questão da educação física, do corpo, enfim. E aí, pessoal, não quero falar só sobre isso, não. Acho que você tem que ter o que te dá prazer, né? E eu consegui me encontrar melhorando nisso. Então, às vezes, um outro ponto. Hoje, eu já dei uma corrida também, viu, Cê? Mas um ponto legal e a Andressa até que puxou a fila. A Andressa é muito parceira nesse ponto. Me ajuda também a escoar essa energia, porque é um negócio novo, você está ali, você está refletindo, né? Mas acho que é isso, né? Basicamente é isso. Eu quero contar uma passagem. Eu perdi minha mãe em 2017, foi uma doença muito rápida, dona Marlene, que mãe é mãe, né? A gente tem meu pai até hoje, graças a Deus, eu sou fã dele, ele sabe disso. Mas mãe é aquele que fez, né? Até hoje, pode falar o que for, mas quem faz o filho é a mãe, né? Está na barriga ali. E a minha mãe, um dia, Ítalo, quando eu casei, como eu amorei bastante tempo, eu falava para ela assim, eu falava, mãe, agora eu tenho a minha casa, né? Um dia só eu e ela, lembro, sim, ela ficou triste e tal, e aquilo ficou marcado. E quando nasceu a minha primeira filha, um dia eu estava trocando a Isabela, a maternidade ali no começo exige muito da mulher, então eu sempre tentei ser parceiro. Eu estava trocando a Isabela e eu lembrei, eu falei, puxa, eu falei para minha mãe que eu tenho a minha casa. Imagina essa menina aqui que eu estou trocando agora com três meses, daqui 15, 20 anos, falar para mim, pai, mas agora eu tenho a minha casa. Caraca. E isso foi uma reflexão tão grande na minha vida, né? E até a passagem da minha mãe para um outro plano, eu acho que também. Por quê? Porque a gente tem que ser isso, cara. A gente é muito simples, essa jornada é muito rápida, né? E hoje você vê os nossos maiores tesouros, eu e a Andressa falam que é as duas meninas, né? A Isabela e a Helena. Mas daqui a pouco, elas também vão ter a vida delas. Não sei se vão morar aqui, o que vão fazer. E aí volta no que você falou a pouco. Vai sobrar eu e a Andressa de novo. Muito incrível. Então você tem que procurar um companheiro ou a companheira que você tenha um diálogo. Tem que ter um conjunto de coisas, mas eu acho que você pode discutir e tal. Meu maior feedback é com a Andressa. E às vezes não é nem... Ela não vai me ajudar num problema da empresa financeiro ou um problema de venda, enfim, não é aquilo. Não é a parte técnica. Mas eu vou chegar para ela e falar assim, eu estou assim, assim, assim. Ela vai lá e despeja e, poxa, é um feedback legal. Caraca. Você está começando a correr agora? Já vou te fazer um convite. Semana que vem tem corrida aqui na região de Londrina. A cápsula fica situada na região de Londrina aqui no Paraná. E... se você quiser ir já, já pode ir já. Vamos pensar, vamos pensar. Não sei se eu aguento. 4KMzinha. 4KM dá prazer. É tranquilo, é tranquilo. Depois a gente conversa sobre isso, mas legal. Eu ia te perguntar justamente sobre atividade física, né? Porque alguns amigos meus, eles perguntam, cara, o que você gosta tanto disso? Porque eu não consigo. E eu acho que é muito sobre identificação. Eu acho que é você encontrar algo que você goste. Então, testa as coisas, se permita conhecer. Lá na academia, ah, não gostei da academia. Fiquei lá 3 meses e não gostei. 6 meses e não gostei. Vai pro crossfit? Não gostei do crossfit. Vai correr. Não gostei da corrida? Vai pra bike. Em algum momento você vai se encontrar e você vai ver que é um ponto de fuga, né? Pra mim, esporte hoje é um ponto de fuga assim, absurdo. Mas também é prazeroso, sabe? Não é somente, ah, vou fazer porque tenho que fazer. Não. Sobre sua família, cara, muito legal. Muito legal mesmo. É muito tempo. Meu Deus do céu. Não tô conseguindo assimilar aqui. Hoje é a maior referência que eu tenho sobre família, assim que tá tendo. É o Guilherme mesmo, né? O Gui daqui da agência. Justamente porque eu também acompanho, né? Você é sócio e você acaba acompanhando os acontecimentos, né? Sempre nos eventos. É, às vezes tem alguma coisa que cai loar lá, pequena dele, que ele ia lá ficar mal, eu já fico preocupado. Eu falo, não, Gui, vai resolver, família em primeiro lugar. Então, essas coisas são muito legais. Deixa eu entrar em um outro assunto, se você quiser comentar. Mas, Deus e religião, assim, você acredita, não acredita? Como que é a sua relação com isso? Eu sou católico, né? Frequente. Hoje a gente vai, pelo menos, uma vez por semana. É o nosso objetivo, né? Uma vez por semana a gente vai à missa. Eu acredito muito nisso. Eu acho, assim, que eu vou falar com uma energia superior, né? Eu acho que tem algumas pessoas que eu gosto de escutar, um deles é o Cortella, né? E a gente não tem que gostar da pessoa, pessoal, de tudo que a pessoa fala. Porque, às vezes, eu falo assim, poxa, Cortella, por exemplo, tem um lado que eu já não concordo tanto, mas tem um lado que eu acho muito legal. Então, só fazer um parênteses nisso. E uma das coisas que ele comenta, ele fala assim, pô, os dinossauros viveram quantos milhões de anos durante milhões de anos aqui na Terra e, de repente, foram extintos, né? O ser humano, a gente fala em 4 mil anos, o Homo sapiens e tal, depois veio Jesus, 2 mil anos para cá e tal. Então, o que eu quero dizer com isso? Alguma coisa rege o universo, né? Então, a gente chama de Deus na nossa religião. Eu acho que a energia, a lei do bem, né? Eu tenho muito isso, assim. Hoje foi legal que deu tudo certo. O Luíto tinha me convidado, a gente estava encaixando na agenda. Poxa, hoje foi bacana. Meu pai pegou as meninas, ele queria levar as meninas para passear. Aí deu certo, aí eu fui fazer exercício, fiz reunião, e eu falei, pô, vou lá para o podcast, parece que um dia tão legal, né? Tudo expluindo. Então, é um pouco dessa lei do retorno. Eu acho que isso também tem a ver, né? O que você entrega, é o que você faz, né? Quem já teve oportunidade, quem não tem, tenta, por exemplo, participar de um encontro de igreja, né? A ideia da tua religião. Porque, às vezes, você fala assim, vou ajudar no encontro. E, muitas vezes, a sensação que eu tenho é que você foi ajudado. Você vai lá, às vezes, trabalhar na cozinha, trabalhar, participei de alguns, e a sensação, quando acaba, é tão boa assim, você fala, poxa, parece que eu estava precisando disso, né? Porque você vê tanta coisa, você assimila tanta coisa, né? Então, mas sim, eu sou católico, né? Sempre fui um pouco protestante, no sentido, assim, de fazer uns cinco podcasts, né? Mas eu gosto de história, né? É uma coisa que eu gosto, eu escuto muito, eu escuto um... Posso fazer um jabá aqui? Claro, claro. Com a vontade. História em 30 minutos, é bem legal, pessoal, um podcast que eu escuto. E você vai ver, por exemplo, como a Bíblia foi escrita, você vai ver na Antiguidade, qual era o hebraico, veio para o latim. Então, a gente tem algumas coisas, né? Os dogmas da Igreja Católica, uma coisa que eu já estudei bastante, as próprias bispos, fugiu o nome aqui, é biscopal, que são as cartas que os papas fazem, né? Mas é o que eu, de novo, você não tem que aceitar tudo, né? Agora, se você segue, por exemplo, eu tento seguir ali, uma coisa de ser uma pessoa boa, de não fazer mal para ninguém, de não querer para o outro o que eu não quero para mim, né? De amar o próximo, tudo ali, né? Cara, muito legal. Tive muito insight hoje, muita coisa legal. Não sabia mesmo de algumas partes aí do grupo, da sua vida, que me alegra e faz admirar mais vocês, o trabalho de vocês lá. E é isso aí. Deixa eu te perguntar, como que a gente acha nas mídias sociais? Se você quiser passar também, né? Tem gente que vem aqui e fica um pouquinho assim, mas... Não, não, o meu é até aberto lá, eu tento ser influencer, mas está difícil. Não tem nem dois mil seguidores. Mas arroba de munhoz, o Instagram... Um e só? Isso. E o Caimun é arroba Caimun, né? E aí, enfim, canal do YouTube, a gente tem bastante conteúdo da Caimun, né? Vou colocar na descrição aqui esses links todos aí. Para você me achar nas mídias sociais, é arroba Itledoardo. Para achar o Guilherme, é arroba Gui Sique. Gui Sique de Siqueira. Vou tentar mudar esse arroba dele, já falei algumas vezes que a gente vai mudar isso. Para você encontrar a Cápsula em todas as mídias sociais e plataformas, é arroba Cápsula.digital, você vai encontrar a gente. E é isso aí. Só fazer aqui algo que a gente nunca faz, que eu tenho que fazer no começo, que eu sempre me esqueço, mas é pedir para que vocês se inscrevam no canal no YouTube, para que vocês sigam no Spotify, vocês sigam a gente nessas plataformas. A gente já está tendo o retorno do pessoal participando, interagindo mais com a gente e tem sido incrível, cara. De verdade, tem sido muito incrível. No mais é isso. Se você fechar, deixa eu só agradecer. Não vou ficar por último, não pode. É, fica, fica. Quero agradecer realmente o bate-papo bem leve. Primeira vez que eu estou fazendo, mas vocês são fantásticos, a gente já fez alguns projetos juntos e a energia da Cápsula, principalmente do Ítalo Guilherme, que está à frente, que a gente conhece mais, tem todo o time aqui interno. Mas então parabéns. Eu acho que é um projeto novo, recente, vamos dizer. Sim, bem recente. Mas muito legal. Obrigado pelo convite. Gostei bastante. Cara, para mim é uma honra ter você aqui com a gente, principalmente pela sua história, por tudo que vocês estão construindo e têm construído. Mas é isso aí. Muito obrigado mais uma vez, meu irmão. Vamos juntos. Vamos juntas. Vamos fazer com a imobiliária agora. Vou cobrar, hein? Até mais.